A CIDADE NO BRASIL Trazer-me o céu de Lisboa No desanho que fizesse Nesse céu onde olhar É uma raza que não voa Que desmoresce e cai no mar Que perfeito coração No meu peito material Meu amor na tua mão Nessa mão onde cabia Perfeito meu coração Se um português marinheiro Dos sete mares andarilho Fosse quem saiu o primeiro A contar-me o que inventasse Se o olhar de novo brilho Ao meu olhar se arrasasse Que perfeito coração No meu peito material Meu amor na tua mão Nessa mão onde cabia Perfeito o meu coração Se ao dizer adeus à vida As aves todas do céu Me dá sem a despedida O teu olhar De verdadeiro Esse olhar Esse olhar Que era só teu Amor Que faz-te o primeiro Que perfeito o meu peito Que perfeito coração Que perfeito Bater o meu coração Que perfeito O meu amor Na tua mão Nessa mão de perfeito Bateu o meu coração Nessa mão de perfeito